ai 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 suspiros suspiros não pode né o personagem tem tanto estilo né cara absurdo isso aí não só para os outros ó capítulo 3 voltamos de volta depois de alguns dias ausente por causa para ver o Verstappen humilhar geral ó mas cá estamos nós é o jogo está ok né mexer um pouquinho ali nas configurações gráficas o jogo é muito bonito né velho nossa senhora é muito escuro nos pedaços eu não sei porque que esse jogo quer dizer alguns jogos cara as partes escuras elas ficam extremamente escuras para mim velho no monitor tá acho que eu tenho que trocar de monitor velho na moral eu tô vendo no outro monitor ali o preview da live barra gravação não fica tão escuro fica escuro mas cara o que que tinha nesse banheiro mesmo que dava para deixar passar velho caraca jogando cyberpunk teclado e mouse e agora tá dando uma tristeza eu posso sair sem nada jogar em controle a não sei cara eu jogo se fosse tipo posso até jogar mas eu acho estranho cara jogar jogo em terceira pessoa no teclado e mouse velho uia mas foi muito na cagada velho sério é que eu vi o negócio para interagir e tipo simples assim ai 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 Nossa O que? Mano, já tava no máximo What? Mas isso é ruim, né, cara? Deixa eu meio distorcido Será que tá com alguma coisa de HDR Ligado em algum lugar aqui, velho? Não é possível, velho Ah, dá pra mudar a cor do Do treco lá Cara, acho que vou deixar branco, mano Azul mó feita, né? Caraca, mano Ah, tô tentando ver aqui Mas tem aqui pra gente Mexer de brilho, velho Não é possível? Ah, tá desligado Nem dá pra ligar essa bosta Que às vezes vai que tá ligado mesmo sem o suporte, né? Mano Sei lá, gente Escuro pra caralho Olha isso Tem que ver se tem o gama, né? Pra gente mexer também Sela de espera do julgamento Irmãos e irmãs Nosso senhor não está contente Não matem forasteiros de forma precipitada Todos têm direito a um julgamento justo Por isso faremos justiça do jeito certo Sem parcialidade Leve qualquer um Que seja capturado Para o porão da fábrica Faça o mesmo com Traidores Ok Aposto que ele está aqui Ai Sabia que ia acontecer alguma coisa? Ah, eu fingi Susto Ih, rapaz O Mr. X Ah, eu fui pegar o loot Mano Pra quê, cara? Meu Deus do céu, velho Nossa, tá uma bagunça aqui Não deixa os azar ver, não Pronto Tomei outra, tá ligado Tomei outra, tá ligado Tomei outra, tá ligado Uh Nossa senhora Onde foi a mira Meu Deus Ok, né Dá um tiro no chapéu dele Dá com o Mas isso aí já não era no No normal lá Porra, olha aí Acho que era com o Leon, né Morri por sua causa O Kaisaki Eu acho que eu peguei Esse troféu, velho Você me matou, cara Você Me matou É isso Tá ligado Cai na ideia errada, mano Confiei na pessoa errada Ai, ai O que que tem a ver, Luke? Entendi, não 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 tem com Fudir O que? Mas cacete, gente Vai, vai Vai, vai É, gente É, foda Eu tô apertando LB, velho Não sei porquê Caraca Caraca, gente Tô jogando nada, velho Meu Deus Socorro O Ronzo Quem falar normal Pode dar ban Ó Gambada de mal Olha lá, olha lá Olha lá, Ronzo Vai deixar, vai deixar O Zona Não dá ban não, mano Só dá Dá um time out Só pra O povo ficar ligeiro Pega aí Morde, morde Ditadura Oxe Vocês acharam mesmo Que aqui era uma democracia Pelo amor de Deus O Patife Ó O Patife Do Patife Do canal Patife Games Ó Roubou um casaco É um dos melhores De couro De ovelha Tem como você pegar De volta? Olha aí Pedidinho PKK Bom, a maletinha A maletinha é bom, né, gente? Eita Ah, eu já falei Nossa, essa arma não tá muito pequena, não É aquela amuleta 8% de velocidade corrida, cara Ô, isso aí ia ser massa, hein? Estamos começando a entender seu gosto aqui Lixo ou luxo não faz diferença Já o preço Bom, é nossa escolha decidir Tá, a chave, quando ela aparece aqui Que não vai precisar mais mesmo, né? Um belo negócio Experimente esse ajuste Experimente a fumaça Muito bem Espero vê-la de novo Estranha Ah, até esquivar Eu não consegui esquivar uma vez nesse jogo ainda Sistema de... Sistema de... O quê? Sistema de incrição retínica Interativa A íris Isso permite ver pistas que são praticamente invisíveis ao olho nu Isso permite ainda descobrir novas informações Ai ai Caralho, virou Batman mesmo Rapaz É, então tá mais isso aqui Não abre É, eu experimente a fumaça Tá, dá de jogar um Toulouse online, né, mano? Pior que agora, fodeu, né, cara? Porque... Tentar organizar um Toulouse com a galera Quem que vai assinar o Plus pra jogar um Toulouse, mano? Vai ser o Toulouse Vai ser o Toulouse Vai ser o Toulouse Agora fechar um Lobzinho no Toulouse Vai ser quase impossível Cara, tá muito escuro o jogo pra mim, gente O que que eu faço, mano? Será que foi alguma das configurações que eu fiz lá, velho? Vai ser o Toulouse Vai ser o Toulouse Vai ser o Toulouse Oxe Jaqueta Como assim, mano? Por que que dropou a jaqueta do Leon aqui, mano? Por que que dropou a jaqueta do Leon aqui, mano? Dá pra usar? Aonde que foi, mano? Virou tipo... Ué Porque ele perde a campanha dele? Caraca, não lembrava disso não, mano Aí dá pra devolver pra ele depois? Ela devolve pra ele? É bom ele tá embaixo Eu vou vender, pô Mas se eu não vender eu posso devolver? Ai Isso não é bom Pior que essa jaqueta do Leon vende na vida real, né? E é um super mega blaster over cara, né? Pô, mas eu acho ela mó maneira, velho Acho que se eu tivesse dinheiro eu acho que eu teria as moral de comprar Mas é muito, mano Muito cara, velho Nossa Hum Hum É, vinha amarela é bom que aumenta a vida, né? Também Ou Fiz errado, velho Bom, velho, dá pra usar, né? Já vou até usar aqui, ó Já aumenta um pouquinho mais ali, ó Top Ninguém à vista Ninguém à vista Isso é obra do Luiz? Isso é obra do Luiz? Hum 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 4, 2, 2, 1, 6, 2, 5. Coloca aí no chat, gente. Cadê? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou colocar porque... Não sei, mano. Não sei porque o chat gosta de me trollar, tá ligado? Mas não dá pra confiar muito. Mas se eu perder, me fala aí. Ah, mas a gente ficou com o cigarro. Achei que ele ia ficar. Ah! Porra. Esse é o meu trabalho. Você já tá pronto pra me entregar o âmbar? Tem uma casa grande perto da vila, logo depois do moinho. Você sabe onde é? Sim, eu sei. Então me encontra lá. Vou estar esperando. Esse Luiz é top. Cara, o jogo fodeu agora. Ah, não! Não! O Xixi, o Makoto. E o Fred? Foi mal, Luiz. Acho que vou me atrasar. Cara, eu não sei o que eu fiz nas mudanças do gráfico lá, mas eu deixei o jogo muito escuro, gente. Socorro, alguém me ajuda. Porra, mexer nos gráficos e deixar o jogo escuro? Não tá nem com o DLC ligado, tá? Poderia mexer na iluminação? Estranho, mano. Caralho, tirar, queima a roupa, velho. Não é o The Last também, não. Ah, peguei alguém do chat aqui. Uma pista. Aí é foda, né? Pronto. Caralho, mano. Essas bestas aí ocupam muito espaço, né? Porra, sério, mano? É que eu não tenho o que... Nem aqui? Ai, cacete. Não. Desculpa, mas vou passar. Tô preso aqui, gente. Tô preso. Tô preso. Você é o seguro de voer. Segura a faquinha, pelo amor de Deus. Nossa. É, sai da frente, pelo amor de Deus. Morreu já? Ai, eu acho que ele já tinha morrido, velho. Caralho, mano. Vixe, lazarento. Me encurralou aqui, velho. Eu não tenho mais faquinha, gente. Pra outra da serra lá. Fudeu pra caramba. Pô, mas onde que tá a chaves, velho? Ai, filho da... Eu esqueço que ela até esquiva, velho. Ah, não. Eu vou ter que jogar teclado e mouse mesmo, velho. Pelo amor de Deus, mano. Onde que foi esse tiro? Ai, 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 ai. Porra, mano. Mas eu acho que eu vou ter que escolher entre a Sniper e a besta. Não sei. Acho que essa besta ocupa muito espaço, velho. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Cadê? Eu vou tentar de novo aqui, velho. Cadê? 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 Não, pera. Eu já nem sei pra onde eu tô indo. Eu queria achar a chave pra gente abrir os trecos lá. Cadê? É isso aí. Eu desarmei a armadilha com a bala, velho. Cara, eu não tenho faquinha pra impedir ela. Sai. Mas que bela bosta. Beleza, jogo. Nossa, não tô nem enxergando, mano. Gastei tudo e mais um pouco. Ai, ai. Mas foi, né? Ai. Chave precisa comprar no mercador? Sério? Nossa, eu esqueci do chat, de usar o chat ali, velho. Tchau. O que é isso? Será que é o Krauser? Acabou o capítulo? Tendo um dia ruim Wesker A que devo essa honra? Pare de desperdiçar meu tempo ainda Encontre Luiz Me traga o âmbar Te agradeço muito pelo quarto Você vai ficar? Pra me apoiar? Não vim aqui pra ser sua babá Vim garantir que você seja um recurso Não um risco A sua incompetência é inútil pra mim Cuidado com ameaças, Wesker Só termine isso Eu entro em contato Ninguém é feio nesse jogo, não? Acho que é o Robson Espera Tá longe, hein? A polvorazinha que eu deixei aqui É, os danados Não são lá Essas coisas também, né? É verdade É, gente Acho que vai Agora Agora que Agora fudeu de vez, né? Deixa eu ver um negócio aqui, gente Bom Voltei as configurações gráficas lá E nossa Ficou Ficou bem mais claro Eu não sei qual a opção lá dos gráficos Que simplesmente Deixou o jogo escuro, tá ligado? Nossa, velho Agora sim, tô enxergando Mexe no esquema do controle aí Que esquema? Nossa, bem melhor, velho Pelo amor de Deus Tá mais feinho? Tá mais feinho Mas pelo menos agora eu enxergo, né? Mas tá bem mais feio Deve ser o HD Pior que não Eu também imaginei, mas Eu não consigo ativar E desativar o HD Tá usando os botões Do Playstation Nossa, pior Nossa, mas eu coloquei ali Ele redefin... Ah, mano Ele redefiniu Tudo Memo, né? Nossa, pior que eu demorei Mal tempão pra achar o... Isso aqui Uma vez Tava na minha cara Cês lembram? Nossa, o auxílio de mira Tá desligado Porra O controle é bom usar, né? Cara, onde que era mesmo, velho? Era um negócio Que ficava na minha cara Da outra vez Eu fiquei mal tempão Tentando Atribuição das teclas Não, né? Ah, não Esse auxílio de mira É no... É no controle Que tá abaixo do bagulho Ali É como assim? Aparar Ativa e desativa A capacidade de aparar Com o botão de atirar Ah, esse aqui É o tipo de controle, né? Não, pera Ah, aqui, pô Tô falando Era a primeira opção, velho Ai, ai Nossa, isso aqui Seria do switch Credo Era a primeira opção, velho Ai, ai, ai Ih, rapaz Mais um Caralho Não morreu ainda Caralho Que seiju aí É foda, né, mano? Nossa Eu tô muito fodido De munição Meu Deus do céu Não tinha esquema melhor Pra derrotar Esses bichos aí Ela dava parada Neles Aquela assistência de mira lá Funciona no controle, gente O forasteiro O forasteiro Está no vilarejo Reunam todos Desperte Desperte Nossa criança Entendi, pô Oh, caralho Ah É o Shurman Tenho mercadoria perfeita Para boas-vindas Ainda tenho umas novidades Que podem te Oh, caralho Tô fazendo caquinha aqui, velho Tinha um esquema das cores Certinha, né Pá E dependendo da cor Que você colocar Dá mais dinheiro mesmo Combinação Nossa, vale só 5 mil Uma jaqueta Ah, vou vender não, mano Só 5 mil Valer-se mais O que ele está vendendo agora? Receita de flechas detonantes Vai escolher fácil, parceiro Eu não sei se eu vou usar É bom usar o chat, mano Ah, vou comprar Porque está a promoção Ai, ai, ai Estamos começando a entender Seu gosto Pronto Como você queria Posso ajudar? Não vá acabar morrendo, hein Ah, bonito seu sorriso, hein Nossa A gente tem que voltar logo Lá para o jogo do Gilmar, né Logo em breve Voltaremos Para o Gilmar, né Para o Gilmar, né E aí 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 Na tua boca, imbecil Toma Olha só onde ela caiu, ai 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 Pô, sabe que eu não sei, dá pra fazer mercenários com eles, se fala com a Ada, o Wesker Já não dá, eu não sei quais estavam disponíveis lá, a Ada não estava disponível já Acho que o Wesker não né, acho que o Wesker, achei o Heitor Dourado, o Wesker só agora né, na DLC talvez Não tinha Ada antes, é que o mercenário acho que eu nem joguei mano Eu não sou mercenário, ó Não, 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 não Resultou até o bagulhinho que eu tinha trocado a cor ali né, do negócio Cara, pra onde eu tenho que ir? Nossa senhora Ah, será que eu tenho que ir por baixo pela escadinha? Quer dizer Tinha um lugar aqui que a gente entrava no esgotinho né Acho que não Aqui quebrou lá a parte da... A igreja meio que já era né, onde a galera se uniu pro bingo lá Ai Que susto Caralho, por que que tem isso aqui velho Vamos lá Caraca mano Ah aqui ó Tá fechado velho Caralho Eu acho que eu tô indo pra um lado, mas aí eu vou e tô do outro mano Caraca velho Cadê? Ah, acho que eu tenho que passar por dentro da casa mesmo né Sei lá Tem que ser por aqui né Aê mano Nossa Acho que eu me fudi né Prendendo aqui dentro Ai Bracinho já era Porra Dou Dou Perry nesse jogo aqui E não dou No Lies of P Aí é foda né Eita porra Fudeu Fudeu Mano Nem repara No muro atrás ali Mano Esse jogo Quando você pega pra errar tiro Parece que É obrigatório errar todos os próximos né Nossa cara Acho que o brilho tá muito alto agora mano Ai Caraca velho Dá pra ver por aqui né Nossa Eu tô na merda né Cachimbinho velho Guardar pros azar Sim Acho que ainda tá um pouco forte o brilho né Dá pra ver quem é Ai que eu diminui mais Caralho Queria fazer ela largar o bagulho Mas não sei se ela larga não Ih caralho Nossa Acho que eu morri Acho que a bomba caiu no pé dele lá né Caralho tô só pau velho Vou usar o chat um pouquinho Pra ver já que eu tô na merda mesmo Nossa Mas o tamanho disso aqui velho O jogo sabe que a gente tá precisando né velho Sim Toma 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 Na verdade não né Você vê que é tipo Ah vou usar porque é minha Tá ligado Eu gosto de fazer vocês se sentirem bem importantes assim Caralho mano Corre velho Nossa Nossa Ah Pô Ainda Ainda Fala a verdade né No chat Olha Ah 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 Tá rolando um bingo ali velho Será que é ali que é o chat mesmo? De verdade De verdade De verdade Tá geral reunido ali pra me matar velho Nossa Você é popular Luiz Ah Aquela parte do Leon e do Luiz lá velho É Que tudo Ah No É Ah 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 Nossa Esse gigante apareceu pra cá Meu Deus Ah Ah Acho que ela salvou nós, hein? Foi mal, garotão. Você não pode ir por aí. Nossa, mano. Ela é muito estilosa, né, velho? Pelo amor de Deus. Olha o cara. Vamos, chat. Caralho, gostei, hein? Eita, cacete. Não sabia que era explosivo, não, velho. Tem alguém que tá tentando me acertar aqui. Eu não sei onde ele tá, velho. Eita, cacete. Eita, cacete. Ainda dá pra usar. Pô, a gente ia ter guardado vocês pra essa hora aqui, né? Oxi. Mano, acho que eu acertei um machado. Puta que pariu. Por um, para quieto, velho. Ih. Casa caiu. Literalmente. Ele não pisa em cima dos caras, não? Pra matar. Puta que pariu. Não. Toma. Ah. Eu tô mudando com isso aí, velho Ou nem Fudeu, gente Não para quieto, essa bosta Agora vai, agora vai Não tinha que ir lá cortar o furúnculo dele, mano Não era isso? Eu não lembro, a gente já enfrentou esse bicho aí, velho Ah, agora sim Nossa Mano Não, 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 não Se isso não foi Um easter egg do Shingeki no Kyojin Eu não sei mais não, velho Caralho, como assim, velho Caralho, mano O cara encontra o pobre aí, velho Destruindo a casa dos pobres Segura Será que acertar de baixo aqui é bem mais difícil Ixi Maria Eu tenho cura? Tenho uma mais ou menos, né Ai, ai Bom, se eu morrer Eu vou guardar o chat Pra quando aparecer Eu furo um clinho ali, velho Furo culozinho Agora acertamos o cheiro ali, hein Cara, como funciona a esquiva daí, mano? Eu não sei Posso dar uma Uma baixadinha assim Sei lá, mano Às vezes aparece o B Pra esquivar bem rápido, mas Eu não entendi direito, não Eu não entendi como que é Ah, dá pra juntar Meu Deus Caralho Caralho Agora tem até o Titã lá O Bestial? Não, é? Mói, diabinho Achei que ia cair Agora vai, né Agora vai Bora Brau É aí Da Mikasa, né, velho Agora fica no chão Meu Deus do céu Queria ser essa Esse bicho aí agora É Tô zoando Olha aí Só falta explodir Meu Deus Olha a thumb Top É aí Da Arkham Isso Esse é o sobrenome Fica mais top Tem um cigarro Eu tenho Do seu favorito Agora cadê o âmbar? Infelizmente não tá comigo no momento E você devia tá elogiando O meu ótimo trabalho Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser pego E é por isso Que eu tô vivo O acordo era Tirar você daqui Quando entregasse o âmbar Sem âmbar Sem proteção, Luiz Insistente com os detalhes, hein, Aida Então tá Eu vou lá buscar agora Que tal? Ai, ela ajudou Vai precisar ficar zangado com ela, né E tem outra coisa Que eu preciso pegar também Castelinho bonito Fim do capítulo Bora mais um, gente Que tá muito legal Na moral Tá muito legal Capítulos. Uau. E por que isso é da minha conta? Porque você também está infectada. Essa foi a minha pesquisa todos esses anos, Rita. Eu estou vendo sintomas aparecendo nos seus sonhos. Nossa! Você já está sentindo os efeitos, né? O remédio vai contê-los por um tempo. Só, confie em mim. Você tem muito a ganhar e nada a perder. O colírio ali já resolve. Tá bom. Mas essa é a sua última chance. Faremos isso. E depois o âmbar. Vou avisar o Leon. Olá, Luiz aqui. Eu queria ir para casa, mas acho que tem que ir espaciar no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente para vocês. um remédio para retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Ele estava com a Ida quando fez esse rádio, né? Já. Desculpa te fazer esperar. Vamos indo? Cara, acho tão legal isso que rola no Resident Evil, né, cara? Tem umas damas. De, tipo... Cavalheiro. Não só... Teve quais outros jogos que tem isso também? Acho mó da hora, cara. Você joga com um e tem depois a percepção do outro. Você fala, ah, aconteceu isso aqui. Estava aqui, então... Pô, teve um outro jogo que fez isso legal pra caramba, velho. Sem ser Resident Evil que, geralmente, faz muito bem, né? Teve um outro jogo que fez isso. Tem um laboratório secreto lá embaixo. Pô, eu tô doido. O... 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 Cara, a gente vai ter que resolver esses puzzles aqui de novo? Ixi, a galera falando que dava pra zerar hoje. Não sei não, hein? Comida de parasita. The Evil Within? Vem alguma coisa queimando? Porque eu não joguei um. O dois eu não lembro. Nossa, mano. Eu sempre falo, cara. Nossa, o The Evil Within 2... Pra mim, é o... Tá no top 5 jogos de terror, velho. Top. Porque o jogo é muito bom. Nossa, o 2 é muito bom, cara. Ah, não. Mas, tipo assim... É muito bom. Não tem granada, cara. Como que a gente fazia pra derrotar esses aí mesmo? De forma fácil, velho. Acho que era 12, né? Não sei. Bom, já que a gente não tem, né? Vou atirar nos... Ah, não. 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 Ai, cacete de água. Vou atirar no braço mesmo aí. Olha, não me ouvir a palma. Ai, minha mão. Ah, puta merda. Ai, tô sem faca. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Será que eu não joguei o 1, cara? Mas a galera fala que o 1 não é tão legal, né? Gráfico top demais. Pô, Barcelos. Acredito que aqui ainda tá nerfado o gráfico? Várias coisas no médio. Várias coisas desligadas. Não tá com ray tracing. Tá no 1080. Esse jogo é lindo, velho. Lindo demais. Roda muito bem, cara. Impressionante. Não podemos deixar o remédio ser destruído. Luiz, esquece isso. Luiz. Isso é sério? Nossa. Ah, não. Ele tá com a barrinha lá, velho. Luiz, volta aqui. Não inspira com o mar. Caralho. Segurar. Ô, boa noite, Felipe. Bom descanso, velho. Que seu dia amanhã seja tão maravilhoso quanto você. Ó, cara, é? Aquela puxada de saco assim, né? Pra voltar no dia seguinte, né? Lembre-se, o bonito é seu sorriso. Ih, rapaz. Virou cinzas. Por que isso é importante pra você? Tem coisas que eu preciso corrigir. Mas agora isso é impossível. Acabou tudo. Eu não posso mais ajudar eles. Cara, ele queria realmente ajudar de verdade, né? Porque quando eu joguei a primeira vez, eu ficava meio assim com eles aí. Você sabe fazer. É, acho que é possível. Os ingredientes estão aqui. No castelo. Achei que ia tocar aquela música triste do Yakuza, velho. Próximo passo. Sete. Ai, ai. Tô falando nisso, cara. Tô ficando num hype enorme pra jogar o oito, cara. Nossa, depois que eu entrei do gameplay lá... Fudeu. Oh, my name. O Bortolazo. Obrigado por terem seguindo aí. Sejam bem-vindos. Tamo junto. Cara. Quero muito jogar o oito, cara. Sério, velho. Rapaz. Eu não gosto de ficar no hype pra jogar. Eu já falei isso pra vocês, né? Umas 500 milhões de vezes, mas... Poxa, não teve como não, velho. Deixa eu recargar o chat aqui rapidão. Cara, o tamanho dessa arma, velho. Aí. Ana nem... Pra quem você trabalha, afinal? É melhor você não saber. Acredita em mim. O Krauser. Bom, você pode trabalhar até pro diabo. Contanto que me tire daqui... Cara, acho que ele é pior que o diabo. Acho que ele é o diabo, né? Não sei por que carregar um monte de arma assim, né? Ainda mais a Eidat. Lembrou que vazou lá, né? Os negócios do Xbox. Aí, tipo... Parece que já estão trabalhando, né? No novo Doom. Porra, mano. Nossa, o Eternal, né? O último que sai... Caraca, mano. Esse jogo é muito foda, velho. Muito foda. Fiquei... Fiquei empolgado. Fiquei empolgado. Cadê a chave? É, assim lá. Deve ter deixado... Aí. Acordo que o vazamento vai ter Doom ano zero. Ah, isso aí eu não tinha visto, não. E já estão fazendo até DLC. É foda, né? Aí é foda até. Só que a DLC do Doom Eternal... Eu, tipo, joguei na dificuldade mais... Mais... Cabulosa lá, né? Só que aí saiu a DLC. Eu já tava... Já tinha esfriado, já. Por que que eu fiz a mesma coisa? Ah, eu tô sem faca, mano. Aí eu fui jogar a DLC. Tomei um pau tão grande. Que eu falei... Preguiça. Aí nem joguei. Ah, mano. Sofrei tudo de novo. Mas o jogo é muito foda, velho. Na DLC tava muito difícil. Agora eu vou ter que ir na farmácia, pô. Tinta vermelha, garrafa dourada, borboleta azul. Minerais na tinta. A levedura na garrafa. A substância nas escamas das asas e das borboletas. Cada um deles tem a propriedade especial. E que precisamos fazer o supressor. Se extrairmos os ingredientes, misturamos com a substância que eu tenho, deve funcionar. Você diz, né? Você diz, né? É aqui que a gente se separa. Boa sorte. Digo mesmo. Boa sorte. Boa sorte. Barra, garrafa. Ô, caralho. Barra. Barra, vai se queimar com essa merda aí. Porra. Firme e forte, né? Caralho, vai me dizer que isso aí protege essa cara, velho Porra Stealth demais Eu não tenho faca, agora eu tenho Pô, queria uma faquinha infinita, mano, já Qual que é o código aí? E eu me play com a faquinha A faquinha é muito da hora nesse jogo, mano Pena que tem esse negócio de barrinha aí Será que ia ficar muito apelão, velho Assim que você é inimigo do Stealth Cara, eu sou o rei do Stealth, velho Mas não quero ficar abusando da minha maior arma, né, cara Porque aí eu ia deixar o jogo muito easy Litografia misteriosa B Ah, o Recon City Ah tá, entendi Tá, tava pensando, ué, mano É o Rocket Cidade dos Raccoon Gostinho em cidade é foda Pior que é foda é isso aqui, né Raposa, aí vai usar a Fox Engine lá Só que não, mas Porque o Kojima ajudou a fazer a Fox Engine Quer dizer que o Kojima vai participar Do próximo Resident Evil Achei mais mercadoria estranha Você vai curtir Boas-vindas Ainda tem umas novidades Que podem te interessar Olha a Red Nova aí O dinheiro no bolso Ou a pita A escolha é fácil, parceiro Olha o Ted, mano Deixa eu comprar mais espaço na mochilinha Na maleta Cara, acho que eu vou guardar vocês, gente Vocês estão ocupando muito espaço É... Pra onde eu vou? Eu quero só pra achar ele Ah, não, pera Da onde que eu vim, né Ah, tá Isso aqui é pra fazer sentido Não dá pra pegar isso aqui? Aqui, ó Acho que tem o desenhinho ali Pá, mas Ah, tem dois lados Caralho Ah, esse aqui tinha que estar lá em cima Ah, aqui, ó Tinha que trocar os lados Não dá pra pegar isso aqui de volta Se eu conseguisse tirar ele dali Daria certinho Ah, dá pra trocar sim, pô Ah, easy demais, então Tá, e aqui agora? Ah, tem um símbolo ali Muito fácil Parece que parece um quadrado Hum, ok Entendi já Ou não Ah, esse leque aqui tá Tá errado Agora aqui tem que trocar Pronto Agora sim Easy Easy Pelo amor Vamos botar no edifício, gente Ó Que elaborado O jogo básico ficou o maior cota Pra descobrir até que dá pra mexer Cara, acho que foi, né Foi foda Foi foda O primeiro ingrediente deve estar nessa sala Dark Souls Podia ser erva amarela, né Até 3 horas só no puzzle É, né Acho que não Ó Ih, rapaz Vai ter mais puzzle Olha Deixa eu já tirar um print aqui, mano Pra facilitar a nossa vida Oxe Só atirem Ah, é tipo Basicamente atirar na ordem ali É isso Pior que O 1, 2 1 e o 2 Nossa, o 1 dá pra ver O 2 já tá ruim E o 3 então Porra, não tem outra imagem Caraca, velho Dá pra dar um Ah, dá pra dar zoom Já dá pra ter uma ideia Do Onde não atirar, né Nossa, mano Pera, mas Eu acho que é nesses Eu acho que é nesses, né Mas tem aqueles ali também Mas ali tem 5 Cara, minha memória tá ruim, velho Ó, tem o formato também, né Pontinha lá não Pior que tem 2 iguais Quero saber onde que eu tenho que atirar, velho Tá, ali tem 5 Aqui também tem 5 Tá, beleza Eu acho Cara, que memória ruim, velho Esqueci já Esqueci já Tá, ó É É esse aqui, ó Esse, né Esse 1 Mano Tá Aí o 2 Ok Tá, beleza Já Pronto Ou Tem que ser na ordem Ah, tem que ser de cima e de baixo mesmo Peraí Não, né Será? Mano Problema aqui, gente E se for ali, né E se não for aqui também, né Cara, acho que é aqui, hein, gente Esse aqui tava na ordem Ah, que jogo troll, né, velho Essa deve ser a Tinga Achei que era pra abrir a portinha ali, tá ligado Mano, sorte que eu decorei, né Memória boa, às vezes, é bom Ah, por isso que tava torto Mentira, nem lembro Agora, pô Nossa, ele tá cinza Por isso Não vai querer que eu use isso Né Bom, depois de seis anos Essa é uma bela saudação Ada Você não parece surpreso Interessante Tenta usar facas na próxima Funcionou melhor de perto Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem, dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Deixa a garota Ela já era, não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação Quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo Que tal a gente continuar essa discussão depois? Sumiu Fala pra vocês que eu nem lembro desse primeiro encontro aí Nos vemos por aí, Leon Vocês acreditam? Eu não lembrava que era aí Eu lembro dessa parte Passando com o Leon Mas não lembrava que tinha encontrado ela aí Ai, ai, ai É a tinta que ele quer, né? Ó Pra fazer uns desenhos Ah, não, gente Esse aqui é o puzzle que a gente tem que fazer com o Paetino Uma vez Caralho, não Esse aqui é o... O Ponto e o Gongo tem o mesmo símbolo Parece simples Que porra aí Daí você me quebra, porra Como que você fala um negócio desse? Ai, ai, ai Pera Qual que é o símbolo mesmo? Ah, tô de zoeira, gente Tô de zoeira Tô de zoeira Tá, bom Mas a porta é cobra Então vamos pra cobra Ah, ela tava falando dos outros aqui Achei que era o que... A gente fez um parecido com esse Só que... Não era bem nesse Essa parte aqui, né? Nossa, o jogo dá bastante munição assim Pra pensar, caralho Acho que eles pensam Mano, não é possível É, isso aqui tá bem auto-explicativo Do que vai acontecer, né? Isso aqui foi Bacetado, tá vendo? Nossa, não É pior do que eu imaginei Quem será que inventa isso? Caralho Ah Porra Ai, caralho Abre Pelo amor de Deus Porra Que demora do caralho Porra, velho Mano Vai Pelo amor de Deus Nossa Abriu em cima Só ainda Poderia passar aqui dentro Mano Mano Era só baixar a mão dele, velho Com a própria mão, pera Aí ficar segurando ali E depois passar a corrente Não é não? Antes do bagulho baixar Não pode, né, mano? Parece que essa DLC aqui Tá com mais conteúdo Que o Resident Evil 3 e make, velho Ai, porra Uma armadilha Ah, nem por dentro O que eram esses bichos mesmo, mano? Eles eram um ceguinho? A gente enfrentou esses bichos com mil, né? Parece que vai alguma coisa aqui O que é? O que é? O que é? O que é? Ok, né Essas partes escuras assim com a lanterna Cara, o nosso jogo fica muito foda, né Muito demais Ah, queria cachaça Pistola boa, hein Ah, obrigado Não é muito grande, mas ela é bem efetiva Faz bem o seu trabalho Copiar ela no máximo Quer dizer, ainda faltam alguns negocinhos, mas pelo menos Em dano ela está no máximo Tá faltando coisa, né Ah, então Tem que saber usar, ainda sabe usar, velho Ainda é top Ah, porra Tem outro ainda, como assim Me fudir Ah, dá pra pegar a garrafa do outro lado Ah, tomei no cu, cara Então, maior bagulho dele, achei que era do outro lado da... Da onde eu tinha que ir, velho Achei que é onde a gente já tinha passado, velho Eu não vi esse lazarento aí, não, velho Caralho, velho Onde que ele estava, velho Não tem nem onde se esconder aqui direito Que bicho safado Será que ele... Onde estava aqui Mano, onde que ele estava, velho Bom, sei lá Fica ligado Já até sei o que vai acontecer É o que? Bom Eu acho Que eles vão tudo Se mexer quando eu pegar a garrafa ali, né Eu acho que é disso que ela está falando também, né Ai, ai, ai Eu tô até vendo também Meu Deus do céu Ai, tapou Eu não sabia Pô, não dá spoiler não ainda Mói, diabo Eita, porra Tem alguém segurando o chat ali Vocês vão me trair mesmo, chat Não, eu não sei dizer Tem que ser só na hora certa Que aparece Porque nunca aparece Meu Deus do céu, velho Não tem fim Vixe, Maria Não, eu não larguei vocês Só deixei ali guardadinho, pô Tô preso no canto aqui, porra Ai, fodeu Eles não tem zóio, mano Será que dá certo? É, então Nem liga Mas naqueles ali Funcionou Caralho, gente Eu tô muito na merda, hein Nossa, cara Acho que eu me fodi, gente Já era Socorro Que bosta esse negócio aqui Que lixo O que que pegou ali, mano Pra não matar esse merda aqui, velho Ah, nem fudendo Tem outra ali, velho Com a besta, velho Não é assim o jogo Cadê? Sumiu Caralho, errou Caralho, tomei uma flechada Que nem a Atena, velho Como vai ser o Seiya Que vai me salvar, mano Ah, tomei no cu Tem 12 horas, gente Bora Corram Salve aí, Ida A sua deusa Vingança Vingança Do gente Vamos bater pau no cu, né Eu sabia Tá aparecendo um chutar ali, não? Nossa, foi lá de trás, velho Nossa, foi lá de trás, velho Nem fudendo Nem fudendo Ah, cara Esses bichos lazarentos aí, velho Olha isso, gente Eu quero um desafio Não, 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 não Não quer não Puta merda Fiquei tão distraído com outra ali Que me fudi, cara Meu Deus, velho Nossa Na verdade, eu não tenho Ah, acho que eu me fudi, gente Ai, ai, ai A mira do arqueiro tá em dia Tá em dia, velho Porra Léo Pior que você lembra um bagulho Mas, porra Vai dar backseat se eu arrombar Agora há pouco aí Eu tinha passado o negócio ali E quando eu fui ver Não olhei pro chat Tinha dado backseat de novo Mas, é Eu tinha esquecido de sair Agora eu não vou usar, mano Só porque eu vi no chat Bom, uma hora eu ia lembrar Eu acho Vou ficar nesse Droga, ia me proteger aqui do bicho da esquerda Consegui me acertar ainda Consegui me acertar ainda Foda Pode dar aí pra eu podia matar, né, mano Uma vez Eu não peinado ela também Caralho, mano O problema tá esses bichinhos aí, mano Como pode Problema maior Tomou na testa ali Ficou ligeiro Ficou ligeiro, hein Isso é uma pergunta, ou Nick? Mas é É a primeira vez, sim Ai, bosta Quando eu fui virar Era tarde demais Não adianta, né Atirar nos Na galerinha ali, velho Sempre vai vir mais Sai Sonho Vou ter que dar um jeito Caralho, tá acabando minha munição Que legal Pelo menos tirar um, né Já que acabou Aí eu morro aqui Tem que voltar tudo de novo Vai ficar bem triste, velho Na moral Cara, acho que eu vou desistir da sniper, mano Sniper no controle é uma merda, cara Na boa Achei fácil Acho que eu vou botar Botar no difícil Muito fácil O jogo Aí fica difícil Aí fica difícil, né Pera Não Tem que ser aqui Primeiro Um tabuleiro elegante Só isso Vou ativar Eu não sei se isso aqui Deve ser, né O jogo no geral Mas Eu acho que eu mexi na sensibilidade também, né No jogo base lá Vou ligar isso aqui Fixar Nenhum alvo No momento de atirar Vamos ver Pelo menos com a sniper Talvez dá pra usar, sim E o que, pô? Aí assiste Controle A coisa mais básica que tem, velho Ih, rapaz Acho que eu fiz errado Não Não, não tem Não tem que fazer isso aí, não Pô, até COD tinha Vocês não querem comparar Mirar no mouse Mirar com o analógico Falta só um ingrediente Mas não sei se esse assistente de mim daí É que nem um assiste Que tem todos os jogos, tá ligado Será que é a mesma coisa? Acho que é, né Os consoles é assim também Passou da hora Medalhão Boas-vindas Muito bem Como posso ajudar? Aqui falta só Cadência de tiro Impressionado É? Nossa técnica É assim mesmo Um belo negócio Posso trocar aqui O mapa do tesouro Aqui, esse trequinho, né Que Ai Das costas Estão me matando O tempo não pegou Leve com a gente, né Ah, essas chaves Aqui, ó Que é pra cada lugar lá Tem o P e o G Por que que alguém pegaria aqui Dá pra pegar os dois, né Não Sabia que você escolheria isso Ô, Vigar De olho, hein Não precisa trocar Em lugar nenhum, não, né Como é que nem Tipo, colocar os trecos pendurados Né, véi Que tens que atendam As suas necessidades Ah, não A gente tem sim Pronto Tá bom, Luiz Temos dois O último deve estar numa sala Acessada pela muralha do castelo Você leva todos até o topo da montanha Eu vou estar lá com o seu âmbar Oh, e aqui vem mais informação Que coletei sobre a pedra velha Enviando agora Aqui era cheio dos peixes, né Porém, que eu fiquei um tempinho Matando uns peixes aqui Ó Pra comer, né Pescando, né Pescando, né Nossa, lembra pra fazer isso aqui com o Leon Foi mó rolê, véi Glória a las planas Glória a las planas Não dava pra me deixar passar, né Que não escape Essa voz Minha cabeça Oxi Ela tá contaminada, né Ih, rapaz Isso aqui vai ser tenso, hein Vagabundos Minha nossa Oh, caralho Sai, caralho Sai, caralho Ai, meu Deus do céu Ah, dá pra pular por cima dos vagões assim Muito bom, véi Caralho Caralho Tem que destruir esse maluco Tem que destruir esse maluco logo, véi Não tão fudido Não vai, sim Agora elas plagas, véi Glória a las planas Glória a las planas Glória a las planas Glória a las planas Deixa eu ver Aqui, ó Puxa, aí também são dois Eita, caralho Morre, diabo Porra Demora, mano Puta Que pariu Infinito Pelo jeito O bicho Aqui Minha cabeça Eu preciso me livrar dele logo, cara Mas, porra Eu sempre tô num lugar Que eu não consigo ir, mano Caralho Caralho Que bicho safado, mano Onde que eu chego lá, véi O labirinto desgraçado Ah, tinha um flash ali O que? Pode não Ah, o bicho vai fugir mesmo, né, véi Ai, caralho Nossa, parece que a mira agora tá mais bosta, véi Como pode um negócio desse Nossa, achei que tinha recurso aqui Ai, meu Deus Oh, tia Oh, tia Já que eu tinha visto outro medalhão Ia mirar além lá Mas aí chegou os bichos É, não mudou nada não, mano A gente faz narco Tem que colocar aquele seguido, talvez Onde foi parar o vagabundo agora, hein Pegar essa cachita aqui, véi Hum, tô vindo em geleca Caralho, outro atrás Aí é foda, né, véi Olha o tanto de dano que eu tomei, véi Vou ter que dar um jeito Aí o bagulho lá, né De estourar Realmente, eu tinha esquecido isso aí Cara Vou usar Minha cabeça Caralho, infinito O tanto de bicho que tem aqui, né, cara Meu Deus Que vagabundo, véi Todo correndinho Caralho Mandou um valeu, falou pra mim, véi Caraca, mano Glória a las planas Glória a las planas Opa, bastante coisa Ai, mano A faca tá quebrada Agora fodeu Ué Ué, eu achei que tava com aquele cara lá, pô Ele virou isso aí? Atira, caralho É, ele virou o bichão aqui, tá ligado? Sei lá Bom Bom que foi mesmo Falecer essa bosta O Ninho tinha que subir Nesses treco aqui Ah, é Tinha umas alavanquinhos Nossa, meio doido assim Agora sim Glória a las plaga Nossa, tô tentando achar uma medalha, ó Mas Olha Vou te contar, viu Acho que é aquele que eu tinha visto antes Parece que é um que tá embaixo aqui, véi Porque eu fiz isso? Não sei Bom que dá pra, dá pra recuperar bem agora, né? Deu pra recuperar bem 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 Agora, cadê os outros? Porra! Voltei aqui, mano. Calma aí, velho. Que eu vou conseguir chegar onde eu quero. Eu acho. Cadê esse medalhão, velho? Parece que tá nessa casinha aqui. Vou ter que ir do outro lado, velho. Ali, graça. Isso deve bastar. Como que eu subo lá na parte que eu preciso, hein? Tô zoando. Já sei. KKK. Aqui, ó. Dói muito. Eu acho que sei, né? Agora é achar o último ingrediente. É o Linho que fez esse estrago aqui, não foi, ó? Ui, a erva amarela. Esse som. Que som, ué? Ó. Olha, coloridinho. Isso mesmo. Eu ainda tenho outros assuntos pra resolver. Ah, aliás, eu falei em coloridinho. Eu vi o tutorial do coloridinho ensinando live de NPC, velho. Pena que acabou antes, né? Porra, tava lá estudando. Muito bom o tutorial dele, velho. Um abraço aí pro coloridinho. Então, o que aconteceu com o Lombard? Desculpa, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você não tenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Diálogo 10 de 10. Leon! Help! Leon, mudou de ideia? Aida. Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Foda. É o problema que tem que cuidar do chat aí, velho. Difícil, às vezes. Eita! Nossa, eu só queria ir na beiradinha ali pra ver... Pra ver caindo, velho. Melhor olhar lá embaixo. O Leon fez a rapa aqui, né, velho? No caso, nós, né? Deve ser a sala da coleção. Já que é a borboleta, borboleta primeiro. Aí a borboleta... Foi picada pela cobra. O jacarei comeu a cobra. Besouro e a borboleta. Aí ela morreu. Ai, te ver aqui. Ai, ai, ai. Anika! Obrigado por estar seguindo. Tamo junto. O mestre da coleção é um chefe folgado e tosco. Ele deixa todas as dissecações pra mim. Mesmo quando se dá ao trabalho de vir aqui, a única coisa que ele faz é ficar admirando seus três espécies favoritos, numa ordem específica, até a hora de ir embora. Eles não tem nada de especial. Por que olhar pra essas três espécies? Se tem uma borboleta premiada para admirar. Um bom pesquisador saberia dessas coisas. Interessante. Hum. É o bicho morto mesmo, viu? Tá no caminho, já tá no caminho. Anotações de Isidro. Isidro. Ah, abriu nove anos do meu despertar. Recebi uma petição por escrito de Mendes. Ele quer que eu perdoe a pessoa por pura tolice. Eu perdoe? O quê? Ele quer que eu perdoe a pessoa por pura tolice. Fugiu. Ele não entende. Não é questão de perdoar ou não. Só a minha nobre missão conta. E ela requer inúmeros sacrifícios. Uma hora para que os que habitam as terras do nosso mestre, além do que removê-las do corpo dele, seria uma tarefa impossível agora. Ele implanta parte de si na presa, manipulando a consciência e criando uma prisão num pesadelo desperto. A presa fica sob domínio dela, por mais que tente fugir. A única forma realmente de se livrar do tormento é matando a mãe. Só assim a entidade no hospedeiro também morre. Afinal, ela é feita de células especializadas que não sobrevivem por conta própria. Mesmo assim, ninguém é forte o bastante para abater a minha cachorrinha de guarda. Pesanta. Bom, sabe? Legal. Bem louco. Ah, o besouro? Aí, ó. Mano, eu quase acertei, cara. Besouro azul. Olha aí, gente. Tá vendo? Tá vendo? Mas será que é na ordem? A gente viu. Não, é pé. Aí, fodeu. Talvez ainda não esteja completo, gente. A ordem talvez seja essa aqui, né? Ah, tá. Tá azulzinha ali. Tá, ok. É esse, né? Esse aqui, né? Ó, aqui os dois parecem ter a garra, mas esse aqui parece ser maior. Ó, tô. Easy. Braboleta azul. Azul, braboleta. Achei tudo o que você pediu. Ótimo. E eu tenho exatamente o que você quer. Ó. Vixi. E, não é bom sinal. O que você quer, meu Deus? A parasita tá reagindo ao âmbar. Então isso é o âmbar? É, parece algo que o Az queria querer. É, parece algo que eu pude. Tchau. 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 Isso vai neutralizar o parasita. Mas só por um tempo. Está pronta? A tua saúde. Mas se lembre, não é uma cura. Ainda temos que dar um jeito de tirar isso de você. Ele está vindo. Não estou entendendo. Já deveria estar funcionando. Pegue o âmbar e some. Quando o parasita estiver sedado, você me devolve essa pedra maldita. Não posso largar você aqui. Não desse jeito. Me poupa. Eu vou ficar bem. Você tem outra promessa a cumprir. Tá bom. Mas venha me encontrar. Assim que isso acabar. Não vai ter que enfrentar uma capeta desse aí não, né? Fim de capítulo. Olha que jogo safado, velho. Bom, gente. Nossa, esse aqui, deixa eu ver. Acho que esse aqui eu errei bastante. Ah, não. 70%. Cara, eu jogo muito, né? De controle ainda. Galera. Acho que o final fica para a próxima, né? A gente for jogar DLC, que aí eu acho que dá para finalizar, né? Olha que são sete capítulos. Vamos para o quinto. Então, eu vou ficar pertinho. Cara, que DLC top, né, mano? Nossa. Olha, se todos os jogos fossem assim, né, cara? Que, cara, bem, bem, bem... Bem ok, né? A parte da ida ser uma DLC, né? Convenhamos hoje em dia, né? Tipo, eles retrabalharam tudo, a parada. E o Resident Evil 4 é um jogo completinho, todo bonitinho, né? Então, ok. E não está tão caro que nem do Cyberpunk, né? Metade do preço. Menos da metade. Então, é isso aí, velho. Mó top. Bom demais.